Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui em Canoas, na rua Raul Moreira. Aqui nós estamos na sala do imóvel, porta de acesso. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel, então por isso bastante itens pessoais. Então a sala aqui bem ampla, com gesso e uma iluminação bacana ali. Aqui nós temos um lavabo, sanitário, pia. Nós temos aqui a cozinha, a parte de armários, conversando com o proprietário, fica no imóvel. Então os armários ficam, a pia também é fixa, sob medida. Olha só, a cozinha é bem ampla. Aqui nós temos uma churrasqueira. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui para vocês. Olha só, aqui temos uma porta que dá acesso direto para a garagem também. Vou mostrar no segundo piso, os dormitórios. e a área do segundo piso. Então aqui no segundo piso nós temos todo esse espaço aqui, que pode ser transformado em uma sala de TV. Olha só. Pode ser transformado aqui então em uma sala de TV. Aqui nós temos o banheiro social. Com espelho, pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Banheiro todo revestido em azulejo. São três dormitórios sendo uma suíte. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Esse dormitório está passando por um processo de reforma. O proprietário informou que nos próximos dias já estará sendo concluído. Então aqui tem essa parte do dormitório. Esse outro pedaço aqui do cômodo também que contempla esse dormitório. Aqui nós temos o segundo dormitório. Ali o gesso, ar-condicionado. Então aqui o segundo dormitório. Aqui a suíte. Bem ampla a suíte. Imóvel também bem iluminado. Olha só. Lá o fundo tem a possibilidade de criação de um closet. Aqui nós temos o banheiro da suíte. Com pia, armário, espelho, sanitário e chuveiro elétrico. Também o banheiro todo revestido em azulejo. Vou mostrar o terceiro piso para vocês. Acesso aqui para a área do terceiro piso. Então aqui no terceiro piso nós temos um espaço gourmet. Onde temos fogão a lenha, geladeira. Aqui tem todo o espaço. Aqui já tem o gesso. Nos próximos dias aqui também estará sendo colocado o gesso. Então você pode ver aí. Temos a churrasqueira, fogão a lenha. Todo um espaço bem bacana. Vou mostrar aqui. Temos um lavabo também com pia sanitário. Banheiro aqui em cima. E aqui nós temos uma sacada. Sacada que a gente tem a vista de todo o bairro. Toda a extensão do bairro. Bairro muito tranquilo. Então a gente tem essa vista aí. E ali embaixo, não pude mostrar antes. Mas também temos a piscina na parte da frente da residência. Uma piscina aí que contempla o imóvel então. Então aí toda a extensão aí no final de tarde. Muito bacana. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel. A gente uma visita com o de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar.